Olha, eu já, daqui a pouquinho eu vou falar das nossas redes sociais pra você interagir, mas eu quero começar o programa trazendo a informação do preço médio do PF. Calma, filho, não é Polícia Federal, é Prato Feito. O preço médio do Prato Feito está mais alto. Pra quem depende do Prato Feito, todo dia é um gasto de quase 700 reais por mês. Nós estamos falando de praticamente metade do salário mínimo. Na hora de pedir, tem gente que nem olha pro cardápio. O Prato Feito vem bastante comida, sim. Às vezes tem bastante arroz. Arroz, feijão, fritas e uma proteína. Hoje, o famoso Prato Feito brasileiro custa, em média, 30 reais e 80 centavos. Nesta rede de cinco restaurantes em São Paulo, o PF Mais em Conta sai por 24,90. Por seis meses, não houve reajuste. A gente fez um reajuste no final de semana. Tivemos a alta dos hotfruits, a alta do arroz, do feijão, algumas proteínas. Foi o que levou a gente a fazer esse reajuste. Em um ano, o preço do Prato Feito subiu, em média, 5%. Se o trabalhador fizer essa opção durante a semana, ao final do mês, ele terá usado 22% do salário médio da população brasileira, quase 700 reais. Alguns fatores explicam essa alta nos restaurantes. O aumento do preço dos combustíveis, que repercute em todas as cadeias produtivas e também na cadeia produtiva dos alimentos. E o aumento do custo da mão de obra, que também repercute em outras cadeias, mas também muito na cadeia de produção de alimentos. As mudanças no clima também afetaram a produção e o preço de alguns alimentos. Provocaram também aumento bastante importante no preço do tomate, no preço do feijão. Em Porto Alegre, os clientes sentiram. O PF para os gaúchos sai por 35 reais neste restaurante. E isso mesmo sem nenhum reajuste este ano. Agora vem, começa uma safra aqui no Rio Grande do Sul e com isso eu tenho certeza que vai baixar os preços. Então, tem que aguardar, porque se a gente aumentar os preços, vai impactar e a gente vai perder clientes. Para amenizar os custos de comer fora, a Aline faz um revezamento como estratégia. Ah, eu acho que é trazer marmita, variar com marmita mesmo. E quantas vezes por mês? Praticamente, são 22 dias úteis. Vamos lá, uns 15 dias úteis. Aí vem marmita. Aí vem marmita. Meu Deus do céu, você viu ali 35 reais um prato feito. Claro que isso depende muito de região para região. Mas Campo Grande, hoje, Mato Grosso do Sul, você vai achar o quê? Esse preço médio é calculado aí no país, né? Você tem um preço médio nacional. Campo Grande, por exemplo, tem um estabelecimento aqui próximo da emissora que custa R$19,90. O preço razoável. Vamos fazer uma conta rápida aqui, pera lá. Nós estamos falando só de almoço, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui. R$19,20, tá? Para arredondar. Vezes. Para quem trabalha de segunda, vamos colocar de segunda a sábado. 26 dias, né? Já deu R$520. Só de almoço. Fora a sua janta e o seu café da manhã, que possivelmente você deve jantar em casa e tomar o café da manhã em casa. Mas se a gente multiplicasse aqui por dois, dá R$1.040. Se você ganhar um salário mínimo, a conta já não fechou. Ah, filha, aí você pode largar a mão, né? Vou pegar aqui, aí você pode largar a mão, né?